não vamos tá então já preciso desse sabonete a ela vai estar os produtos aqui embaixo que eu preciso comprar vamos ver todos é o celular hidratante meu deus quanto produto para tudo que você está fazendo nesse momento gente vídeo no youtube sites blogs pesquisas científicas na internet não substituem aí dá o médico combinado cada um tem um tipo de pele um tipo de distúrbio um tipo de acne então é importante ter um diagnóstico e aí é claro que os meus vídeos ou tantos outros vídeos bacanas que tem no youtube outras instruções vão te ajudar a saber produtos que são legais preços e coisas que funcionam mas diagnóstico só médio agora a gente pode começar o vídeo aproveita e aí meu pôminho meu deus tudo bem com vocês gente eu trouxe vocês hoje no banheiro mais uma vez espero que a luz esteja boa ou de pra vocês enxergarem porque é vida muito real eu vou mostrar pra vocês os produtos que eu tô usando os cuidados que eu tenho feito estão fazendo muita diferença na acne muita mesmo eu ainda tenho claro uma outra pequenininha mas gente nem se compara então fica aí que eu vou contar tudo pra vocês primeiro produto que eu tô usando é esse sabonete da clinique com a fóreo a água mais pra gelada sempre lembra nunca quente tá pessoal evita água quente eu coloco um pão pizinho do sabonete é o suficiente eu tinha esquecido o microfone espero que o áudio fique melhor agora desculpa gente então vamos reequilibrar o ph aguinha de selar um algodão só pra voltar ao estado natural da sua pele tirar qualquer resquício de sujeira e tudo mais eu adoro esse produto para a área dos olhos eu acho ele ótimo acho que ele dá uma acordada ajuda a hidratar e aí gente o rei do nosso vídeo é este produto ele é muito sensacional sério muito muito sensacional ele é um secativo somado a um clareador então ele seca sua espinha ajuda cicatrizar e ainda clareia as marquinhas dela então assim é muito impressionante o efeito desse produto e aí eu passo ele só nas espinhas ele é bem forte ele é um produto bem bem forte eu não sei se tem ele no brasil mas eu vou descobrir e coloco aqui pra vocês e gente ele mancha tudo que você encosta então como ele tem vários ácidos clareadores não pode usar sem filtro solar e se você sabe que você não cuida disso não é de passar protetor não é de reaplicar eu te aconselho a passar só pra dormir e de preferência colocar um protetor no seu travesseiro pode ser uma toalhinha pode ser uma fronha velha mas alguma coisa que se estragar você não vai ficar chateado sabe porque ele mancha tudo tudo e mais um pouco ele é realmente muito forte e aí eu passo tanto nas espinhas quanto nas marquinhas tá mas que ainda estão cicatrizando gente eu sempre espero secar leva aí uns 10 minutos para secar e agora tá bem sequinha para poder vir com os próximos passos então já toquei de roupa já me arrumei para o dia e aí eu venho com o meu hidratante esse aqui é da the ordinary que é uma marca que eu já falei para vocês aqui que eu gosto muito ele é um pouquinho mais pesado do que o da efaclar que eu também acho bom o da clinique eu vou listar todos aqui embaixo para vocês que são os hidratantes que eu acho que são legais para esse tipo de tratamento mas com certeza você pode usar o que você que você tem é o que você já está acostumado tá é isso aqui que eu gosto eu também tô gostando de passar eu contei num vídeo aqui pra vocês da maquiagem para não craquelar maquiagem se você quiser saber mais dicas eu vou deixar o vídeo aqui e eu tenho passado um pouquinho de bepantol na linha dos olhos porque gente aqui é muito impressionante o clima fica tão seco e você começa a ter linha para todos os lados mais uma vez a gente espera secar um pouquinho por último não menos importante para começar o dia eu sempre sempre faço protetor solar eles sabem eu tenho vários que eu gosto isso não é o meu preferido mas eu acho ele ótimo ele cobre bem ele tem uma cobertura interessante e eu tô querendo testar quando você põe cor sabe eu não tenho ainda preciso comprar mas para fazer dele uma base tô tô curiosa para testar mas se você passar o secativo clareador produto para espinha a gente tem que ter protetor solar e aí como provavelmente vou ficar sem maquiagem hoje levo ele comigo para onde eu vou e daqui umas três quatro horas eu reaplico gente voltamos para a noite passou um tanto de tempo e aí que eu estou chegando no crossfit com esse cabelo periquito modo periquito você ainda não me segue sempre mostro modo periquito lá no instagram e aí a gente vai fazer a rotina da noite que geralmente eu faria no chuveiro mas vou fazer aqui vocês e mostrar para vocês quais são os produtos que eu mudo à noite que eu passo de diferente normalmente a primeira o primeiro passo já é diferente porque eu tiro com um demaquilante mesmo que eu esteja sem maquiagem porque a gente tem muitos protetores solares que não sai direito e eles provocam acne então a primeira coisa que você tem que fazer é tirar bem os produtos que estão na sua pele que no caso pode ser poeira que não foi bem você que passou mas pode ser que você tenha passado protetor solar que eu espero muito que você tenha passado hidratantes e tudo mais eu vou usar esse aqui da simple que eu tenho usado tenho gostado bastante dele mas confesso que eu mudo estou sempre mudando mas esse aqui ele é bem gentil e aí vamos para limpeza igual a da manhã normalmente a limpeza da rotina de todos os dias é essa que eu faço com sabonete mas uma ou duas vezes na semana ultimamente eu tenho feito uma eu faço a higienização com esse peeling à noite ele é um peeling em pó e aí você mistura um pouquinho de água passa na pele porque ele não é aquele peeling que a gente esfrega sabe que tem grãozinhos ele é um peeling em pó líquido e a hora que você passa ele é bem gentil para quem está com acne para quem está com a pele mais sensível e é para clarear para ajudar a renovar a pele mas eu tenho passado de uma ou duas vezes por semana esse daqui à noite no lugar do sabonete como eu fiz agora agora pessoal eu vou passar um produto também novidade para mim ele é um antisséptico de pele eu vou ver se ele vende no brasil você tem algo semelhante para por aqui na descrição para vocês mas ele é um produto muito interessante que tem o objetivo de desinfetar sua pele então para garantir que se tiver com alguma bactéria tiver algum desequilíbrio mesmo de bactérias a gente consegue garantir uma proteção dessa pele e para a questão da acne é muito legal se você tiver com muito pus se a acne tiver muito avermelhada irritada eu tô com algumas pequenininhas como vocês já sabem que eu continuo tendo mas ela seca um super rápido com o produto que eu passo para espinha junto com esse aqui a única coisa gente é que ele resseca bastante a pele porque ele é um desinfetante digamos feito isso a gente reequilibra o ph lembra com a agulha igual no outro também passo na área dos olhos o all about eyes da clinique e claro com o nosso milagre secativo clareador de espinha passando só nos pontinhos onde tem espinha e gente tipo já secou de manhã essa aqui não tava tão sequinha é muito impressionante como vocês já sabem a gente espera a pele secar sempre então o produto deu uma boa secada pele já absorveu e aí a gente vem com hidratante na grande maioria das vezes eu passo o the ordinary igual eu passei de manhã mas eu sinto como tá minha pele se eu maquiei se tá muito frio se eu tô sentindo ela esticar eu uso a máscara da clinique é uma máscara noturna que ela é um pouquinho mais grossa lembra que não é bom deixar sua pele ressecada se ela resseca ela produz mais óleo para tentar compensar essa falta de água e aí é onde a gente tem acne também também passo nosso queridíssimo bifantol na área dos olhos e no lábio e a gente pode com certeza finalizar com a nossa água termal e aí gente é só ser feliz e dormir e lembra que se você tiver passando esse tipo de produto para acne normalmente é um produto que transfere no tecido evita colocar coisa nova porque a tendência é manchar é despigmentar essa toalha eu vou listar todos os produtos aqui embaixo para vocês e procurar saber se tem no brasil e posso falar mais detalhes de algum desses produtos se vocês quiserem saber tá bom curtam esse vídeo se inscrevam no canal para fazer parte do tipo pova e compartilha com todo mundo espero muito que vocês tenham gostado e espero vocês no próximo vídeo tchau